Oi gente, aqui é a Amanda e aqui é a Alessandra E está começando mais um vídeo no nosso canal Se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos e fica à vontade E o cover de hoje é a música Churrasco e Bom Chimarrão Eu sou o peão de estância, nascido lá no galpão Que aprende desde criança, honra a tradição Meu pai era um gaúcho, que nunca conhecia o luxo Mas ele é um folgado, enfim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco e Bom Chimarrão Bandango, drag e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e Bom Chimarrão Bandango, drag e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar esta cordeona A cantar sem sair do tom E ser amiga dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou E eu que vim a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco e Bom Chimarrão Bandango, drag e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e Bom Chimarrão Bandango, drag e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Aos Churrasco e Bom Chimarrão Aos Chimarrão Aos Chimarrão E aos Chimarrão Legenda por Sônia Ruberti